A pandemia que acabou assolando, na verdade modificando o ritmo de vida de toda a população, não só do Brasil, mas como do mundo, não é diferente no estado do Paraná também. O Detran tomou algumas medidas justamente para continuar dando atendimento ao seu público, às pessoas que precisam do serviço do Detran, como a questão do agendamento, a questão do atendimento com todos os setores, serviços de segurança, com todos os meios de segurança disponibilizados e de acordo com as normas da Secretaria de Saúde do estado do Paraná. Esse é o trabalho que o Detran disponibilizou para os seus clientes. Uma coisa que tem chamado a atenção da população é justamente a questão das multas ou notificações que estão recebendo agora a partir do mês de janeiro. Por quê? Porque em função da pandemia, muitas multas, muitas notificações, muitas autuações que estavam sendo feitas, que continuaram, elas não estavam sendo enviadas até então. Chegou a final de ano, começaram a receber notificações, apesar de que as notificações estavam existindo, alguns casos não chegavam até a residência do proprietário ou do condutor nesse caso. Agora estão chegando e tem alguns casos que, inclusive, já tem casos da pessoa já estar com habilitação suspensa. Mas vale ressaltar que toda notificação recebida de uma multa ou propriamente de uma suspensão do direito de dirigir, ele tem o direito a um recurso. Quando você ver no corpo da notificação, você vai verificar lá que tem uma data específica para que você possa fazer o recurso, ou em caso de apresentação de condutor, caso não seja você que esteja dirigindo. Então tem muita gente com dúvidas por que agora estão chegando as multas. Porque essas multas, mais uma vez eu repito, que ficaram, a gente fala, em stand-by, ou seja, em compasso de espera, agora estão sendo enviadas à população. Por quê? Porque todo o atendimento do Detran do Estado do Paraná, e por consequência também de outros órgãos, voltaram à sua normalidade. No caso do Detran, nós ficamos aí praticamente seis meses paralisados no atendimento ao público, e hoje nós estamos com o atendimento normal. Vale informar que todos os serviços realizados pelo Detran do Estado do Paraná estão na sua normalidade, porém com um diferencial. Em função do quê? Em função justamente da pandemia. Nós estamos atendendo a todo o nosso público, sempre com horário agendado antecipadamente. Você pode entrar no site do Detran, www.detran.pr.gov.br, ou apenas digitar Detran Paraná, que você vai achar lá já o site do Detran. Você faz o seu agendamento antecipado, por quê? Porque automaticamente você pode se programar a hora e o dia que você quer ser atendido, para fazer o seu serviço na Siretran, e automaticamente a gente possa evitar o acúmulo de pessoas dentro do prédio. Para quê? Justamente para cuidar da segurança, tanto do nosso cliente, que vem utilizar o nosso serviço, como também dos nossos funcionários.